Fala galerinha do canal, aqui quem fala é o Tuto Silva Estou gravando mais um vídeo galera, como eu tinha prometido no vídeo anterior Eu prometi que gravar vídeos, não prometi galera Sim, vai ter um vídeo de Skywars ali galera, sim Vai ter um vídeo de Skywars E esse vlog galera, que eu estou mandando, talvez vai ter a série hoje galera Talvez não é de certeza, como eu tinha falado no outro vídeo Então galera, este vídeo eu queria passar uns passos para vocês Passar uns passos para vocês Como ser um vlog Essa questão aqui é muito babaca, mas tem gente que não sabe fazer vlog galera Não vou citar os nomes, mas tem gente que não sabe fazer vlog Eu não conheço essas pessoas, mas eu já vi galera Então, primeiro passo para ser um vlog galera Você tem que fazer desafio galera, desafio é importante Sempre tem que fazer o desafio Segundo passo, para ser um vlogueiro Você tem que tipo, vai lá, está gravando um vlog Você sempre tem que mostrar as coisas mais importantes galera Mais importantes Ah, sei lá, aconteceu um negócio ali Tem que gravar, tem que mostrar as coisas mais importantes galera Esse é outro passo E agora galera, também, eu queria... Ano que vem, que talvez eu possa chegar a mil inscritos galera Quando eu chegasse a mil inscritos, 8 de maio eu ia fazer uma festa galera Sim, se eu chegar a mil inscritos, ano que vem, 8 de maio eu iria fazer uma festa galera Não precisa de ingresso, não precisa nada Nesta festa eu ia convidar... Eu ia convidar vários inscritos que deixar o nome aí Vou dizer o salão da festa, tudo certo galera Se eu chegar a mil inscritos galera Espero que vocês vão lá comigo para fazer a série, para fazer a festa E também galera, fica ligado aí no canal que eu vou criar uma playlist de Crafting Dead Crafting Dead é aquela série que eu estou começando A Viagem Subnatural talvez vai ter o quarto episódio tá galera Vou ter que cortar um pouco porque não pode ser acima de 15 minutos É muito tempo, demora muito Então galera, é isso aí mesmo que eu queria falar galera tá Eu não estou gravando muito vídeo galera, que eu queria falar também Eu não estou gravando muito vídeo porque tem muito trabalho de escola galera Muita prova galera, eu fui internado, tive que esperar um pouco galera Muita prova E aí galera, outra coisa que eu quero falar para vocês aí de Santa Catarina Compre o ingresso para o Teatro de Resende Do Resende aí galera Sim, o Teatro do Resende que é do Paraíso galera Assistem a série aí, muito top É lá em Curitiba galera Espero que vocês vão mesmo galera Vamos comprar o ingresso para nós tudo junto Me encontrem lá, se eu puder ir, me encontrem lá tá Na festa do Resende Se eu puder ainda comprar o ingresso Por causa que a festa dizem que vai ser mês que vem, dia 21 galera Ainda tem ingresso Aqui em Santa Catarina tem poucas pessoas comprando Mas ainda tem galera, em Rio de Janeiro e São Paulo Para quem está assistindo aí Galera, outra coisa Tipo, ontem eu gravei um vídeo Deu ruim o título do vídeo E teve um cara do Estados Unidos Que é meu inscrito galera Ele é meu inscrito, falou tudo em inglês Daí eu falei, fala minha língua cara Não entendo, velho Um inscrito dos Estados Unidos Velho dele, depois eu fui ver o canal dele Também me inscrevi no canal dele Muito top, muito top o canal dele Ele grava tutoriais Muito legal galera Aí cara, você aí que é Você aí que é dos Estados Unidos My name is Arthur O nome do meu canal é Tutu Silva My friend Vamos lá Parceria pra sempre E falou